Música Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Borges E meu nome é Neemias, eu sou aluno do sétimo ano do curso de viola do Conservatório de Tatuí E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a viola Eles apresentam a viola de arco, viola erudita ou viola clássica Os três nomes mais comuns dado a esse instrumento A viola é feita basicamente de dois tipos de madeira No fundo nós temos maple e aqui pra frente nós temos spruce Como vocês podem ver, é um instrumento que possui quatro cordas A viola é um instrumento afinado em quintas E pras cordas nós temos corda dó Corda sol Corda ré E corda lá A viola pode ser tocada de duas maneiras Com o arco, que vocês já viram E com o pizzicato Como se a gente estivesse tocando um violão Que também produz uma vibração que passa pelo cavalete Vem aqui pra dentro do instrumento E é amplificado E sai por essas duas aberturas no tampo Conhecidas como éps A viola surgiu entre o século XIV e XV E até fim do século XVI Todo o instrumento que era tocado por um arco recebia o nome de viola E por isso nós tínhamos mais de dez tipos de violas Entre elas a viola da gamba, viola da mori, viola de bracho, viola bastarda e outras Todos os instrumentos da família de cordas como o violino, a viola de hoje, o violoncelo e o contrabaixo Surgiram de uma dessas antigas violas A viola é um instrumento que não tem padrão específico em relação a tamanho Como por exemplo o violino O violino, a proporção dele, o registro do sol grave Da corda sol solta até as notas agudas Ele é um instrumento proporcional exatamente perfeito Para transmitir esses sons, essas vibrações Se a gente fizer um cálculo para a viola e ampliar isso para o nosso instrumento Ela ficaria gigantesca E não daria para tocar A gente encontra violas tamanho 41, 42 e 43 que são as mais comuns Temos as violas grandes, tamanho 44 e 45 centímetros E as violas consideradas pequenas, tamanho 40, 39 e 38 centímetros A viola da gamba era tocada entre as pérolas E dela surgiu o violoncelo e o contrabaixo A viola de bracho era tocada nos braços Como o próprio nome já diz E dela surgiu a viola e o violino E assim como os instrumentos da família de cordas vieram das violas Os seus nomes também não fugiram disso Em italiano, ino significa pequena Portanto, violino significa pequena viola Oni é o contrário, significa grande Então, violone, o nome em italiano para contrabaixo Significa grande viola Violoncelo é a junção de violone mais elo Um outro sufixo para pequeno Então, o violoncelo seria uma pequena, grande viola No quesito orquestral, a viola que conhecemos hoje Surgiu mais ou menos na época de Bach Que foi quem começou a escrever coisas importantes para a viola em sua música Bach tocava viola Bach escreveu o concerto brandemburguês para duas violas Ele deu a versão das seis suítes feitas originalmente para violoncelo Para a viola Depois do Bach, temos Bauder Um compositor que também tocava viola Considerado por alguns quem emancipou esse instrumento E a gente pode ver isso claramente nos seus quartetos de cordas A viola passou a ser mais importante Não só a viola Tanto a parte de violino 2 e o celo também Quem seguiu com isso foi o Beethoven Até que passou a aparecer no repertório orquestral em geral Bom pessoal, chegamos ao fim da apresentação desse instrumento maravilhoso Que é a viola Agradeço a todos que assistiram até aqui Muito obrigado Até uma próxima Tchau 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 Tchau